Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Governo Rahu Rariona, Base Militar e a parte norte, município Babonaro. 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 Diretor de Administração e o Ministério da Defesa Nuno Carvalho dos Santos, Rai e a parte norte, município Babonaro. Base Militar e a parte norte, município de Rai e a parte norte, município de Rai e a parte norte. Base Militar e a parte norte, município de Rai e a parte norte. Base Militar e a parte norte, município de Rai e a parte norte, município de Rai e a parte norte. Base Militar e a parte norte, município de Rai e a parte norte, município de Rai e a parte norte, município de Rai e a parte norte. a gente vai ter um bom trabalho, e a gente vai ter um benefício. O concurso foi em julio, depois a gente foi em julio, 14 de julho, depois a gente foi finalizar a mídia, depois a gente foi contato com a gente e a gente foi lançado a gente para assinar um contrato. E se você fizer a gente foi lançado a gente para assinar um contrato. A gente tem que garantir a gente a qualidade, tem que dar. A gente tem que dar.